Preguiça, medo de falhar, perfeccionismo, o que fazer para não procrastinar? Esse é o tema do vídeo de hoje, roda, roda a vinheta que vai dar que já deu treta demais. Muitas vezes a procrastinação tem a ver, ou as pessoas falam que pode ser por conta disso, por conta da preguiça, por falta de controle, medo de falhar e a pessoa ser perfeccionista demais. O que fazer para não procrastinar? Simbora, simbora. Me chamo Maxuila Neves, mais conhecida por Suíla Fininha, sou arquiteto urbanista e youtuber. Se você puder deixar aquele like maroto, te agradeço demais. E se você não pular os anúncios, te agradeço mais ainda, que é através de você não pular os anúncios que eu ganho money. Se for aí um anúncio de 5 minutos, pula essa bomba que nem eu aguento. Vamos lá, elenquei aqui algumas dicas, alguns passos que você pode fazer. Primeiro, transformar suas tarefas em metas. Quando a gente fala tarefas, fica muito pesado, né? E quando a gente fala metas, é algo mais atingível? Tarefa é mais um chato. Metas é legal, quando eu bater a meta eu vou conseguir algo. Você pode se presentear, você pode, como é que se diz, se autopromover. Comemorar cada avanço, por menor que seja, é essencial. Pois você tem que transformar suas tarefas em metas. Se premiar com algo que você goste. Pode ser assim, uma meta em dinheiro. Se eu fizer tal tarefa, eu ganho R$12, R$10. Se eu finalizar essa meta, eu ganho um batom, caso você seja mulher. Ah, se eu finalizar essa meta, eu assisto um filme. Tira aí um tempinho pra mim. Tá passando o gás aqui. Ah, tem um tempo todinho do mundo pra passar e passa na hora que eu tô gravando o vídeo. Enfim, voltando. Se premiar com algo que você goste. Pode ser dinheiro, pode ser algum objeto, pode ser uma ação. Se eu me premiar, se eu bater tal meta, até dia tal, eu vou fazer um passeio. Eu vou curtir uma praia. Eu vou tomar uma cervejinha, pra quem gosta de beber. Eu vou isso, eu vou aquilo. Vai criando metas com suas tarefas e se autopremiando. Assim fica menos cansativo trabalhar. Fica menos cansativo fazer tal tarefa. Então se premiar. Ah, esse ponto é muito importante. Esclareça suas prioridades. Eu sei que tem muitas e muitas coisas pra gente fazer. Mas sempre tem aquela prioridade, né? Sempre tem aquela tarefa que a gente tem que fazer o barco andar pra a bola entrar dentro do gol. Então é necessário aí estabelecer prioridades. O que eu tenho pra fazer hoje? O que é mais importante? Quais atividades eu tenho que fazer agora, para mais tarde ficar mais livre? Isso é mais importante do que aquilo? Ou aquilo é mais importante do que isso? Vá priorizando. Vá colocando na balança. Isso é mais importante agora? Isso é mais importante depois? Assado é mais assim? E assim e assim? Entendeu? Vá esclarecendo suas prioridades. Quanto mais suas prioridades forem esclarecidas, mais fácil, mais rápido você vai conseguir acabar tal tarefa. Ah, essa daqui, viu? Combate o perfeccionismo. Muitas vezes ou quase sempre, ou sempre, 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 somos muito, muito perfeccionistas. E isso faz com que a gente trave, faz com que a gente não comece, faz com que a gente não avance, porque acha que tem algum erro ali, outro erro ali. Talvez até tenha, mas a perfeição leva um tempo. E esse tempo, às vezes, a gente não tem. Então é necessário começar, é necessário avançar, é necessário dar o primeiro passo. Não é porque aquele vídeo, por exemplo, no meu caso, não está 100%, eu tenho que deletar ele e ficar refazendo, refazendo, refazendo. Não! Eu posso muito bem postar ele editado. Não ficou da maneira que eu queria, do jeito que eu queria, exatamente. Mas está ali. Vai ajudar outras pessoas da mesma forma. Então pense com carinho em tudo que você faz. Eu sei que a gente gosta muito de ser perfeccionista. Mas quando a gente tem que começar, vai perfeito, imperfeito, da maneira que for. Mas se passar a mensagem que você quer tanto passar, aposte, aposte. E é isso. Vá dando o primeiro passo a cada degrau. Não é porque não está perfeito hoje, que amanhã eu não posso estar. Entendeu? Ah, essa daqui é muito boa, viu? Divida tarefas grandes em tarefas pequenas. Como assim? Eu tenho uma tarefa muito grande para fazer, então eu vou fracionar. Eu fracionando fica mais fácil de eu realizar tal tarefa, de eu realizar tal coisa. Então é fundamental que quando as tarefas forem enormes, fracione. Para que a cada passo você vá diminuindo esse a fazer que você tem que fazer. A cada hora, o dia, você vai vencendo até cumprir totalmente. E depois que você cumprir, você vai se autopremiar com alguma coisa. Para a vida ficar mais leve. Para você se sentir mais orgulhosa, entendeu? Para que a vida seja menos dura. A vida é tão dura, né? Então fica melhor, mais fácil, mais vantajoso. Quando a gente se autopremia. Não é isso? Não é isso? Não estou certa? Estou certa, estou certa. Essa aqui eu gosto. Liste seus afazeres e fashion check-in. Isso, 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 falta isso, falta isso outro. Ah, tem outra coisa aqui para anotar. Anota aqui, vai para cá e tal, tal. Vai dando check-in em tudo que você fizer. E tudo que você ainda não fez, deixa lá. Aí você vai o quê? Só dando check-in, vai. Um, dois, três, quatro. Falta isso, falta aquilo. Falta acrescentar isso, isso e isso. Vai listrando os seus afazeres. Assim, quanto mais você for dando check-in, melhor e mais competitivo com você mesmo, você vai se tornar. Então é fundamental anotar tudo e fazer o check-in, né? Faça o check-in, ó, como eu fiz aqui, ó. Faça um check-in. E vá se divertindo. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Quando você for ver, fez tudo e ainda sobrou um tempinho. Para você se cuidar, para você se amar, para você assistir, para você ler. Enfim, vá priorizando o que tem que ser priorizado. E vá listando com o check-in tudo que você já fez e tudo que você precisa fazer. Tan, 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 tan. Estabeleza prazos. A gente fez aí, né? Falando aqui, a gente tem medo de transformar metas, tarefas em metas. Esclarecer suas prioridades. Combater o perfeccionismo. Dividir as tarefas grandes em tarefas menores. Distanças a fazer e fazer um check-in. E agora, estabelecer prazos. Você escreve lá tal tarefa. Escreveu. Aí agora, você vai o quê? Estabelecer um prazo daqui a uma hora. Daqui a um dia. Daqui a cinco dias. Tem que terminar daqui a um mês. Vai estabelecendo prazos. Porque fica melhor de se trabalhar. Fica melhor de se viver. Porque quando você não coloca uma data definitiva, faz com que você procrastine. Faz com que você... Não, depois eu faço. Tem muito tempo. Não. Você tem que estabelecer um prazo. E nesse prazo, cumprir. E depois dar o check-in. De check-in, check-in, check-in. Cumprir isso, cumprir aquilo. E é isso. Vai aí a cada dia melhorando. E diminuindo a procrastinação. Vamos lá. E por fim, estabeleça estratégias de gestão do tempo. Tem uma estratégia que eu conheci recentemente. Que se chama a regra dos dois minutos. Fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Que leva até dois minutos pra fazer. E quando eu faço, eu vou dando check-in. E vou vendo que vai cada vez mais diminuindo meus afazeres. Minhas tarefas do dia. E isso é muito importante. Ter uma gestão do tempo. Colocar o prazo em minutos. Do que eu tenho que fazer. Do que eu tenho que entregar. Do que eu tenho que me esforçar mais pra entregar no prazo. Entendeu? E esse foi o vídeo. Me conta aqui se você é daquelas pessoas que procrastina. Me diz aí mais ou menos o porquê você acha que você procrastina tanto. É preguiça. É falta de interesse. É perfeccionismo. Me conta que eu quero saber. É muito bom não procrastinar. Mas procrastinar também faz parte do ser humano. Quando a gente não consegue. De primeira a gente não pode desistir. A cada passo. Um degrauzinho. Pra vencer a procrastinação. Tem dias que a gente vai conseguir. Tem dias que não. Então não se culpe. E é isso. Se você gostou. Dê seu like. Se inscreva aqui neste canal. Um beijo. E até a próxima. Tchau.